e não viu que o olá pessoal e é só primeiro episódio do o forbidente memórias seja o que é do playroom eu baixei para um emulador aqui o meu bolo é uma estática está aqui e aí e aí e aqui novo jogo e aí vamos começar é uma bola não achei o xk então tá muito pesadinho tudo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau. o 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 eu vou fazer um clove agora eu acho que ainda sei disse o louco e aí e aí e aí a direção de aparecer no vinho é uma questão tá me atrapalhando o próximo vídeo eu tiro o que nesse nessa e agora eu vou focar para terminar essa batalha e eu vou gravar o daqui a pouco são um pouquinho e eu quero que tá ali para mim e tem nada para mim não só sempre que acho que é sempre isso aqui e se eu quiser se você botar a lâmpada com essa bruxinha você também formou se eu não me engano só eu faz um e aqui vi todo o que eu fiz aqui tudo de fogo e se eu não me engano não tenho certeza mas e que é um pouco eu vou tentar porque eu recebi tá ficando muito longo aí eu vou o paraíso para fazer outro e aí eu tenho uma garça três estrelas e essa existe ele é um pouco para cá comprar carta é o corte menos adiante é bom e aí aqui e aí